Sabe a Isa do 5º A? Olha, ela foi convidada para representar a escola dela em um evento lá na Câmara Municipal da cidade. Não é legal? Ela vai falar sobre as questões da escola, sobre os projetos que os alunos vêm desenvolvendo e sobre o papel dos professores nesse trabalho. Nossa! E se fôssemos eu ou você, será que a gente ia dar conta dessa responsabilidade? Claro, né? A gente ia se preparar do mesmo jeito que a Isa está se preparando e ia cuidar de todos os detalhes para fazer uma boa apresentação. A começar da nossa roupa. Em um evento desses, acho que não ia pegar bem a gente chegar lá de short ou de regata, né? Aí, resolvida a questão da roupa, a gente ia ter que começar a se preocupar com o texto, com o que a gente ia falar. Oi, galera! Acho que não ia pegar bem. Então, dá para a gente se apresentar em um evento desse tipo como se estivéssemos entre o nosso grupo de amigos ou com os membros da nossa família? Temos que usar uma linguagem formal. A gente não precisa ter medo da linguagem formal, não, sabe? Porque a linguagem formal não é falar difícil de um jeito que ninguém entende. Falar formalmente é usar a língua de uma forma correta, respeitosa e educada. A Isa não vai entrar no plenário da Câmara Municipal e se dirigir a uma plateia que ela nunca viu antes, chamando todo mundo de turma. Provavelmente, ela vai se apresentar, tratar as pessoas por senhoras e senhores, talvez até usem vocês, mas, com certeza, ela adotará um jeito mais formal de se expressar. Em uma situação como essa que a Isa está vivendo, é importante saber usar o registro formal, mas a formalidade da fala ou do texto escrito não está restrita a um evento em uma Câmara Municipal. Claro, sempre que estivermos nos dirigindo a interlocutores com que não temos alguma intimidade ou pessoas que acabamos de conhecer, é importante usar o registro formal. Se, por exemplo, compramos alguma coisa na internet e o produto chega com defeito, a gente vai ter que escrever um e-mail para a empresa solicitando a solução. E, nesse e-mail, nós vamos usar a linguagem formal. Ué, a gente não sabe nem quem vai ler a mensagem. A gente tem que se mostrar formal em uma comunicação como essa. Todos nós somos capazes de usar o registro formal. Como eu disse, usar esse tipo de registro não significa que temos que parecer o que não somos. Eu, a Isa ou você até podemos cometer um ou outro engano na hora em que a gente estiver falando com uma plateia, tipo, sei lá, um plural que não sai direito, uma concordância meio esquisita. Cada um é cada um, tem o seu jeito de falar. Claro, todo mundo quer falar direito, quer se expressar bem, mas a língua é muito dinâmica, ela exige que a gente esteja constantemente aprendendo a usá-la. O importante é saber o seguinte, usamos a linguagem informal em situações familiares, com pessoas com quem temos intimidade, em que há uma relação de carinho e cumplicidade. E usamos a linguagem formal quando tratamos com audiências desconhecidas, com quem não temos laços afetivos, mas a quem devemos respeito. Uma apresentação como a da Isa, uma palestra, um jornal escrito, um telejornal, um livro didático. Repare, todos esses meios de comunicação usam linguagem formal. E você, consegue pensar em outros meios de comunicação em que a linguagem formal é a mais adequada? Que tal pensar nisso e fazer os exercícios desta aula para garantir que o tema ficou claro? A gente se vê por aí, hein? Até mais!